Deu vontade de mim de comer pão com mortadela Tem que ir lá no mercado buscar Deixa eu fechar a janela, que daqui a pouco começa a esfriar Já viu, né? A gente chega a uma idade que se tomar friagem Dói os ossos, né? E deu vontade de comer pão com mortadela, gente Então eu vou lá no mercado buscar Faz horas já que eu tô pensando nisso, não deu certo Hoje, inclusive, eu tava no mercado e esqueci de comprar Mas eu vou comprar agora, que eu não vou dormir com essa vontade hoje Meu Deus, mais uma coisa que eu descobri Foi lá no mercado agora, peguei meu pão com mortadela, né? E daí chegou na hora de pagar A moça perguntou assim pra mim É aproximação? Eu falei, o que que é isso, moço do céu? Daí ela explicou pra mim que a gente coloca o cartão perto da máquina Daí faz pip, daí a gente paga Daí eu fui pagar, faz pip Na hora que eu vi, já tinha pago Nem relei nada, nem fiquei sabendo Na hora que vi, meu dinheiro já tava lá Falei, moço do céu, como que tá moderno hoje em dia, não? Daqui uns dias você vai passar assim Como quem não quer nada na frente do aloço Você só escuta o barulho, pip Na hora que você vai ver, seu dinheiro pulou pra dentro da aloço Você não tá nem sabendo A moça só grita lá de dentro Você tava devendo, mas agora você pagou, veaco É aproximação Ai, gente do céu Antigamente não eram assim as coisas Isso aí é culpa do governo, sabia? A gente não pode fazer aproximação com os outros Uma hora de pagar Diz que a aproximação pode, né? Quer dizer, pra gastar o dinheiro da gente A aproximação é válida É o fim do mundo, essas coisas, sabia? Tô aqui dentro de casa e não conformei com esse negócio de aproximação ainda Imagina, gente, daqui uns dias Você vai numa loja, você compra tudo que você quer na loja Vai até o caixa, só dá uma batida em quadril, assim, vai pip Foi, moça, a carteira tava no bolso Era aproximação Beijo, beijo Você sai da loja, como quem não quer nada com essa colaiada Se tiver dinheiro, né? Senão você tem que sair correndo Quem vai aproximar do céu é a polícia Mostrar pra vocês meu pão, gente Fiz o pão aqui, ó Pão com mortadela e buçarela E tomate e alface Porque eu vi a turma comendo na internet Deu lombriga de mim, eu quis comer também Ó Imagina, eu não conformei ainda Gente, eu sou da época que esse negócio de aproximação Se a pessoa tava muito aproximando, aproximando Ou ela ia pedir fiado, ou ela ia pedir dinheiro prestado A aproximação não era uma coisa boa Preparando um chazinho aqui Pra terminar minha noite E tava pensando esse negócio de aproximação certo É desabilitar mesmo isso, gente do céu Essa turma já rouba a gente Tendo senha de quatro dígitos Que nem a gente lembra Imagina esse cartão que relou perto Já tá fazendo pip Amanhã eu vou dar um jeito de desabilitar isso Deus do livro A gente já não tem muito dinheiro A turma rouba a gente Cartão que não precisa de senha Uma vez eu tive um ex-namorado meu Um árabe E ele tinha um cartão desse Um dia ele foi pagar a conta pra nós Ele só passou perto da máquina Assim, não precisou dizer senha Eu falei assim Árabe, mãe, não tem senha Ele falou Não, meu, não precisa Acho que ele fez assim Tentar me iludir, né Tentar me maravilhar E maravilhou, fubá Porque a hora que eu vi aquele cartão Que passava Fiquei maravilhado Pensando assim Quando será que ele vai deixar Esse cartão na minha mão Que não precisa de senha Ele era um amor Pessoa Só que vivia enfiado em dívida Gente, por Deus do céu Ele ganhava 30 mil reais por mês E falava pra mim assim Nossa, eu tô afundado em dívida Eu falei Não, meu querido Quem tá afundado em dívida é eu Porque se você segurar a mão um pouquinho Você paga a sua E a minha Que eu ganho quanto por mês? Na época eu ganhava 800 e pouco por mês Eu falei pra ele Quando você acha que eu vou pagar minhas contas? Afundado tá eu Pare de reclamar Ele devia tanto Que ele emprestava dinheiro da empregada De comprar as coisas Eu falo Quando a pessoa tem de dever Gente, não é o tanto que ela ganha É o É o tanto que ela deve mesmo E daí ele emprestava dinheiro da empregada dele Pra poder comprar as coisas Porque ela tinha nome limpo Eu não lembro do nome dela Parece que era Vanessa Não sei Ela era nordestina Tinha um sotaque bem legal Bem gostoso de ouvir Cabelo tudo assanhado assim E cheio de Pintinha na cara O sonho dela Era conhecer a Xuxa E a cantora Simone Ela era apaixonada pelas duas E E ela fez a vida dela Na faxina Fazia duas faxinas por dia Comprou carro Comprou apartamento E o ex-namorado meu Árabe Ganhava 30 mil por mês Tava devendo pra Deus e o mundo 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 Tava devendo pra Deus e o mundo